Se patou na mesma noia vários dias Tretado com a minha tia Porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse rindo Então agora caralho, então me chupa aí Aí, aí, Cauã, Cauã, Cauã Hoje cê vai ser chutado igual o Lohan Com essa sua banha Aí, cê aproveita Hoje cê vai comer muito, mesmo que é lasanha Então não é estranha Cê não consegue nem subir na parede Mesmo que tu fosse o Homem-Aranha É engraçado Cê vai subir na parede Sua barriga vai deixar você congelado Parado, não dá pra subir Aí é a única coisa que vai congelar Só que aí, mano, cê fala bobeira Mas de fato, se cê vou dar um chute em mim Eu me esquivo e já volto na voadeira Eu sei entender porque cê é cheio de tempo Mano, cê começou aí sem falar nada Aí se chama cê medo Me ter dói, meu parceiro Porque hoje eu acho que eu vou louco mais cedo Aí, voedeira Voa... voedeira Aí, vou fazer você ficar Limpando minhas roupas igual uma lavadeira Então cê para, né, mano? Cê vai ser caído Eu vou tacar fogo nesse judiceira Então cê para, né, mano? Que aqui no rap não é condensado Aí, minha compreensão já foi É similar do seu véu Foi rasgado enquanto Cê vai ser pilado Eu me amo o tempo Seu rap tá ilhado Né, só me amo... Nada a ver Cê nem sabe, mano, o que cê tá falando E o bagulho é foda Na sua mente eu tô pensando Então pense lidando qual que é do meu plano Pô, eu tenho uma estratégia Sua rima é fraca Pode ir pra neguinha hoje Ela fica Numa amnésia Cê entende, meu parceiro Que isso que é rap Cê tá bonito Só que pra mim Que é um bom, moleque Uma... Fraca, fraca Aí, tá entendendo Eu amo fraca Só que não é krauk Mas eu uso a fé de calça Eu vou subindo de nível E vou deixando você o fraco Aí, só que dessa vez Cê é a bola de bilhar Eu vou afundar você no buraco Com o meu taco Só que cê é pela saco Eu vou deixar você como um vidro Vou despedaçar e só vai ficar o caco Só que cê tá ligado É, meu amor Ah, cê só pode, moleque Tá, é de gracinha Tipo krauk Que faz rap pra conquistar minadinha Ah, vai se fuder, na moral Porque cê tenta comigo Tem que ser mano mais real Pode pá Isso é rima Cê não tem que fazer rap Pra conquistar mina Quem tem que eu Ou vacilão Aí, com orgulho Nem essa mano Tentei que rima Com seu coração Cê não tem que fazer rap Não tem que fazer rap Não tem que fazer rap Tchau.